E vai tomar uma porrada, bem desgraçado, hora de ser surrado, pronto, para tomar muita porrada, beleza, que bom, agora eu tenho que esquivar dele, você não vai me pegar, cuidado Batman, cuidado Batman, vamos, vamos, esquivando, Beleza, último round, podem vir crianças, hora do funk, aquele cara vai pegar uma ametralhadora, se ele pegar uma ametralhadora eu estou perdido, vai lá, pega ele, beleza, sai daí, Caramba, o cara vai pegar uma ametralhadora, vai Batman, beleza, cadê o Batman, porcaria, unindo você sempre roubando, hein, ah não, o cara está com bastão, agora que eu fui ver, Ah, eu fiz esse bastão meio do seu rabo, beleza, ah não, porcaria, cara, esse cara da ametralhadora é que ferra tudo, beleza, ah, o bastão, fiz esse bastão do seu rabo, filha da puta, Ah, vamos, só dois, vem, caramba, beleza, perdeu, e agora Coringa, ah não, ainda tem um, Ah, não, vira de costas, cara, ah, que saco, cara, vira de costas, seu pederastra, porra, Agora não vai recuperar, ah, não, cara, porra, porra, agora o cara está esperto, beleza, só a bomba, beleza, 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 de costas, beleza, de costas, beleza, beleza, de costas, vamos lá, vamos, vem, 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 É você, ah, pegou o bastão, eu vou enfiar ali no seu rabo, E vai, agora você dançou, é, Joker, dançou, palhaço, eu vou te cobrir de porrada, Beleza, beleza, você perdeu, Joker, bom, galera, este é o final do jogo Batman Arkham Knight, Ué, você não perdeu ainda? É hora de botar uma, um explosivo no meu morro, você vai achar esse soco explosivo, vamos, Tome, você perdeu, palhaço, Da próxima vez, venha mais preparado, É, o palhaço foi capturado, Cara, que luta difícil, cara, eu não podia errar um golpe, senão eu morria, Felizmente eu consegui, bom, galera, vamos agora ficar com o final do jogo, espero que vocês tenham gostado, Ficamos por aqui, e até a próxima, pessoal. Dóquores estão tratando os inimigos, parece que vai levar um tempo, Todos os super criminosos estão em casa, Hã, tem bastante uma messa lá, E os inimigos de veneno-enhancedores estão voltando ao normal, Embora alguns, o processo pode ser bastante doloroso. Pai, como você está fazendo? Eu vou sobreviver, até amanhã, Barbara. Desculpa com o seu carro, posso te dar uma camada? Obrigado, Jim, mas eu tenho uma na frente. Desculpa com o seu carro, nós merecemos. Desculpa com o seu carro, Desculpa com o seu carro, A.K.A. Seja segura, Jim. Desculpa com o seu carro, 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 Desculpa com o seu carro,